Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. De Bruyne é eleito jogador do ano da Premier League pelo segundo ano seguido. O meia-belga do Manchester City, Kevin De Bruyne, foi eleito jogador do ano pelos torcedores da Premier League inglesa, com seu companheiro de equipe Phil Foden obtendo o troféu de jogador jovem pelo segundo ano consecutivo. De Bruyne havia conquistado este título na temporada de 2019 a 2020. Na atual campanha, em que pode-se sagrar campeão da Inglaterra, com o Citizen se marcou 15 gols e deu 13 assistências. O belga terminou na frente de outro jogador do City, João Cancelo, de dois do Liverpool, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah. Seguidos na votação por Jarro Boven, West Ham, Bukayo Saka, Arsenal, James Ward-Proze, Southampton e Sam Youngmin, Tottenham. Estou muito orgulhoso de ganhar este troféu pela segunda vez, disse De Bruyne, observando que há tanta qualidade na Premier League, que é uma grande honra ser indicado ao lado de tantos outros jogadores, que também tiveram uma temporada incrível em suas equipes. De Bruyne é o quarto jogador a conquistar este troféu duas vezes, depois de Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Nemanja Vidic. Foden, de 21 anos, também foi decisivo na temporada do City na Premier League, marcando nove gols e dando cinco assistências a seus companheiros de equipe, os mesmos números que já havia alcançado na temporada passada. Ele pode até melhorar essa marca neste domingo contra o Aston Villa, na partida decisiva em que disputa o título com o Liverpool. Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Pepe Guardiola têm uma vantagem de um ponto sobre os Reds, e só dependem de si mesmos para conquistar o título. Eles serão campeões se conseguirem vencer o Aston Villa, atualmente treinado pelo ex-jogador do Liverpool, Steven Gerrard, no Etijas Stadium, SMG, DMC, Dlu, Uwe, Dan, Doutor, A1.